Boa noite, pessoal. Eu me chamo Jorge Almeida. Eu sou estudante de letras, faço licenciatura de letras vernáculas pela UFBA. E há um bom tempo eu venho estudando para concurso público, mas sempre com um grau de dificuldade em relação ao planejamento e organização. Eu tento seguir o modelo, no caso do módulo, da apostila, e eu tenho dificuldade em absorver o conhecimento, entendeu, professor? Sim, sim, sim. E me diz uma coisa, Jorge. Nesse cenário, atualmente, você estuda quantas horas por dia? Eu estou estudando três horas. Certo. Você, de repente, chegou a essas três horas de alguma forma. Você, de repente, falou assim, não, a partir de agora eu vou estudar três horas e pronto? Ou é porque você só tem três horas no seu dia para o desenvolvimento dos estudos? Como é que funciona isso? Eu, no caso, passei a estudar três horas quando eu passei a acompanhar o trabalho do senhor, juntamente com a equipe do Acerte Concurso, pelo Telegram. Certo. Legal. É. Desculpe aí. Então, você é um assíduo integrante, um assíduo aluno do Telegram, é isso? É isso, é isso. Inclusive, eu estou me dedicando a mais, porque eu tenho muita dificuldade em relação à legislação, ao direito constitucional e administrativo, né? Que no concurso tem um peso na prova. É isso. Mas, pelo menos você, como é estudante de letras, vai sair bem em português. É isso. Eu espero, né? Com fé em Deus, né? Vamos lá, vamos começar esse processo. Jorge, veja só. A gente precisa entender algumas premissas que são fundamentais em qualquer tipo de processo de aprendizagem. Você se vê, logo, que é a questão da legislação. A gente precisa entender e compreender o cenário de concursos públicos a partir, sobretudo, de alguns pilares. Pilares estes, que eu intitulo de pilares da aprovação, são exatamente os pilares que solidificam, que estabelecem as bases do método criado por mim, que é o método AV4.4. Sim. Na toa que é AV4.4. E, exatamente, o terceiro pilar, ele tem a ver com o que você falou. O terceiro pilar, ele está relacionado ao aprendizado eficiente. E quando você pensa no aprendizado eficiente, você precisa enxergar algumas técnicas. Você precisa enxergar algumas diretrizes para que você consiga ter sucesso. Se, de repente, você que não é da área jurídica, você quer pegar uma lei e, de repente, quer que isso esteja internalizado na sua mente, pensa contigo quando isso é difícil. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Mas você não tem como exigir isso do seu próprio cérebro. Com certeza. Com certeza. Tudo é um treinamento, né? Exato. Então, vamos lá. Se você concorda comigo, vamos raciocinar o seguinte. Você tem uma certeza que você precisa reter os conteúdos programáticos que são necessários ao seu aprendizado e, consequentemente, tenha êxito no seu processo estudantil. Sim. Você precisará encontrar primeiro ferramentas para que você tenha... Anote aí. É muito importante você anote o que eu estou falando. Sim, senhor. Para que você tenha acesso ao conteúdo programático. É a primeira coisa. Antes de pensar em entender, você primeiro precisa pensar em ter acesso. Sim. De repente, se você não tem um acesso aos conteúdos de uma forma roteirizada, a partir de uma sequência lógica, é a partir daí que surge a dificuldade. Entende? É. Esse acesso pode ser feito de algumas formas. Você tem a possibilidade de ter acesso a partir de aulas expositivas, que podem ser presenciais, podem ser aulas online, podem ser podcasts. Sim. Você pode buscar materiais escritos, como é o caso de PDFs, como é o caso de livros, como é o caso de sinopses. São informações que você vai buscar. Só que pensa comigo. Qual é a diferença de uma aula expositiva para um material escrito? A aula expositiva, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, você tem um especialista guiando o seu raciocínio. É isso. Como você vai pensar, entende? É um mediador, né? Exato. Ele traz exatamente a sequência que você vai precisar pensar. O material não tem isso. Por mais que ele tenha sido produzido por um especialista, quando você lê algo, a voz que você escuta é a sua. Não é a voz do especialista. Só que pode dizer que você não sabe nem como é a voz desse especialista. Então, você ouve a sua voz. Só que quando isso acontece, você tem uma dificuldade maior de elencar o seu raciocínio. Não é que não possa acontecer, mas o tempo que leva para que você alcance o resultado é muito maior. e talvez o despêndio de energia seja um despêndio tal que você não se veja indo até o fim. E aí E aí E aí E aí O que é isso?